Música 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 Pega, pega tus Até vencer Música 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 Deus em uma conservação Escolherá o vencedor Virando a mão sem se virar Até que eu sou a missão Mostrará a armadura do poder Viverá o caminho a vencer Porque a mocha jovenhã será tu Viverá que essa luz me guiará Como sou eu Abre meu coração Cante este céu azul Que eternamente me guiará Como sou eu Parabéns! 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 Parabéns!